Música Este programa é livre para todos os públicos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vamos tomar o Salmo 144 Eu acordei até com esse versículo Misericórdia e piedade é o Senhor Quando fui olhar o Salmo de hoje, era justamente esse Misericórdia e piedade é o Senhor Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciência, é compaixão O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda criatura O Senhor é amor fiel em sua palavra É santidade em toda obra que Ele faz Ele sustenta todo aquele que vacila E levanta todo aquele que tombou É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda obra que Ele faz Ele está perto da pessoa que o invoca De todo aquele que o invoca lealmente Você hoje que está como esse salmista Tombado por alguma situação Alguma situação tombou você Você caiu por terra por alguma situação Algo que esteja tirando você Tirando o seu olhar de Deus Vamos nesse momento entregar ao Espírito Santo Sua vida Vamos pedir ao Espírito Santo É Ele quem de fato nos levanta de todos os tombos Os tombos do pecado Os tombos por não compreender determinadas situações Que acontecem em nossas vidas E acabamos caindo Tombando no desespero Tombando na angústia Tombando nas preocupações E o Senhor está aqui para sustentar você Você que está vacilante hoje Você que está caído Porque a palavra de Deus diz Que o Senhor levanta os caídos O Espírito do Senhor Por isso vamos pedindo ao Espírito Santo Você que está aqui Fique de pé Vamos pedir Que o Espírito Santo Venha nos levantar dos tombos Os tombos que você levou na sua vida Seja no pecado Seja nas decepções Onde for Seja qual for esse tombo O Senhor está muito perto Daquele que o invoca E nós estamos pedindo Vem Espírito Santo Vem sobre aqueles que tombaram Que caíram E que hoje estão Sem acreditar no amor de Deus Que é fiel Que é paciente Sem acreditar na misericórdia do Pai O Pai das misericórdias Sim, nós pedimos Espírito Santo Vem reavivar a fé E erguer a esperança No coração desta mãe No coração deste pai que tombou Deste esposo que tombou Deste jovem que tombou Por alguma situação Por alguma situação Que caiu Vem Espírito Santo Nós pedimos Enche Espírito Santo Nossos corações Nos abrimos Nos abrimos a tua graça O Espírito Santo Vem agora sobre você Que perdeu o sentido Da vida Que tombou Diante da ideia Do suicídio Da ideia Da depressão Da angústia E você que está dizendo Não tem mais jeito Para mim Não tem solução Tem sim Você foi tombado Como a Salete Estava rezando Pelas más notícias Mas hoje O Senhor Te restaura Hoje é o dia mundial Da água E nós sabemos Que um dia Fomos Foi derramado sobre nós A água do Santo Batismo E pela força Do seu Santo Batismo Que você possa Renunciar Ao mal Renovar As promessas Do seu Batismo Um dia Seus pais E padrinhos Renunciaram ao mal Para você Professaram a fé Para você E hoje Você também Pode renovar Essas promessas Todos os dias Você pode renovar As promessas Do seu Batismo Quando você era bebezinha Você nem sabia O que estava acontecendo Mas agora Você está consciente E na força Do seu Santo Batismo Nas graças Do seu Santo Batismo Nas graças Foram derramadas No seu coração No dia Foi derramada Foi derramada água Sobre a sua cabeça Foi dito as palavras De batismo Pai do Pai E do Espírito Santo Você foi morada de Deus É a morada de Deus Até hoje Nada atingirá de Deus Nenhum pecado Nenhum pecado A toda tentação A toda tentação Porque eu sou de Deus Porque eu sou de Deus Porque eu sou de Deus Eu renovo nesta manhã Eu renovo nesta manhã Junto com a família Canção Nova Junto com a família Canção Nova As promessas do meu batismo As promessas do meu batismo Eu renovo nesta manhã Eu renovo nesta manhã Eu renovo nesta manhã Eu renovo nesta manhã De forma livre e consciente De forma livre e consciente Essas promessas Essas promessas Porque eu sou de Deus Porque eu sou de Deus Deus é o meu Pai Deus é o meu Pai Jesus Cristo Meu Senhor Jesus Cristo É o meu Pai Nada vai tirar Essa certeza Eu sou de Deus Eu sou de Deus Reconheço o meu pecado Reconheço o meu pecado Reconheço as minhas misérias Reconheço as minhas misérias Mas reconheço também Mas reconheço também Que Deus é meu Pai Que Deus é meu Pai Obrigado Senhor Obrigado Senhor Vamos pedindo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Inunda Inunda meu ser Inunda meu ser Quero sentir o amor Do meu Senhor Do meu Senhor Deseje Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Inunda meu ser Inunda meu ser Quero sentir o amor Do meu Senhor Do meu Senhor Pra poder Perdoar o meu irmão Abrir meu coração E viver o amor Pra sentir Pra sentir A paz interior Sobre o mal ser vencedor Alegrar o amor Alegrar-me em Ti Inunda meu ser 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 O Espírito Santo está Levantando pessoas Que tombaram Pela falta de perdão Quando cantávamos Pra poder perdoar O meu irmão Sentia muitas pessoas Depressivas pela mágoa Amarguradas pelo ódio Pelo rancor Desejo de vingança E desejar mal Até mesmo Pra quem lhe feriu E o Espírito Santo Agora deseja Levantar você Deste tombo Pelo perdão Amém Te dá alegria E eu queria passar Um segredo pra você Quando eu Estava de comunidade 47 anos De padre Jonas Que nos tentou Muitas vezes Foi a alegria De Deus E as vezes Quando eu vi O irmão Fazendo uma coisa Errada Minha irmã Eu falava pra ele assim Olha minha irmã Eu aprendo muito Com você E a pessoa Ficava feliz Só que eu não falava A segunda parte Aí eu saia E falava O que eu não devo fazer Eu aprendo muito Com você O que eu não devo Como eu não devo agir Aí saia rindo Eu falava pra Jesus Depois Então Você que está Estou chorando Ai, fulano fez isso Diga pra essa pessoa Eu aprendo muito Com você E dê risada Porque também A gente faz O demônio Quer fazer drama Em nossa vida É verdade Eu estou pedindo A Deus que tire agora Do que se faz gigante Dentro de você E não é verdade É tentação Está grande demais Não é verdade Para com isso agora Para de falar Que você não tem sentido Na sua vida Para de falar Que não tem mais jeito Que acabou Não acabou Não acabou Deus é mais Deus é mais Para com isso Para de dizer Que você não tem mais sentido Na sua vida Acabou a sua vida Não Acabou o relacionamento Acabou Uma conversa Mas não acabou a sua vida Deus é mais Ele te levanta agora Esse câncer Não é a última palavra Na sua vida também Tem cura Tem libertação O Senhor vai te libertar Então Não se adormente Tudo aquilo que se faz gigante Agora Dentro do seu coração Cresceu de tamanho O Satanás é o pai da mentira Ele aumenta as coisas Ele deforma as coisas Ele torna grande O que é pequeno O que é grande Diante da grandeza de Deus Da beleza desse sol E das manhãs E essa brisinha de outono Que hoje de manhãzinha O sol E aquela brisinha O outono chegou O que é o seu problema O seu problema Diante da grandeza de Deus O Deus criou os céus Até arrumar as estrelas E ao mesmo tempo A beleza das células Entregue-se ao Senhor agora A sua vida Entregue ao Senhor E fala Eu creio o Senhor Mas aumentai a minha fé Mas aumentai a minha fé Eu creio o Senhor Eu creio o Senhor Mas aumentai a minha fé Mas aumentai a minha fé Eu creio o Senhor Eu creio o Senhor Mas aumentai a minha fé Mas aumentai a minha fé Você que diz Que o Senhor não é bom Me veio isso ao coração Pessoas que tombaram, que se afastaram de Deus por não acreditar na bondade Porque vê as coisas acontecerem no mundo, pessoas sofrerem, guerras, fome Olha minha gente, tudo de ruim que acontece no mundo São consequências de pecados E também a ação do mal, do príncipe deste mundo O príncipe deste mundo que age nas mentalidades Não atribua a Deus os sofrimentos do mundo, a maldade do mundo Atribua a Deus sim Ele é bom, Ele é misericórdia, Ele é piedade Porque apesar de tudo, estamos vivendo, estamos respirando E é Ele que nos dá a vida Inunda meu ser Inunda meu ser Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Inunda meu ser Inunda meu ser Quero sentir Quero sentir o amor Do meu Senhor Do meu Senhor Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Inunda meu ser Inunda meu ser Inunda meu ser Quero sentir o amor Do meu Senhor Do meu Senhor Do meu Senhor Para poder Perdoar o meu irmão Abrir meu coração E viver o amor Para sentir A paz interior Sobre o mau ser vencedor Alegrar-me em Ti Inunda meu ser 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 Nós pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós, vem com o seu poder, vem com a sua força, vem nos batizar, Espírito Santo, vem nos encher, vem renovar a nossa fé, a nossa esperança em Deus, que está muito perto daquele que tem o coração atribulado, que está muito perto daquele que o invoca. Tenha fé nisso, o Senhor está perto de você, não se sinta só diante desses problemas, porque o Senhor vê você, vem Espírito Santo, é justo o Senhor em seus caminhos e Ele está muito perto, perto dos corações atribulados. Solta a voz!